Um dos maiores indicados ao Oscar de 2022. Esse filme aqui é um dos casos raros onde a gente tem um excelente trabalho em vários aspectos, abordando temáticas importantes sem precisar falar diretamente sobre elas. A gente só percebe. Fica aqui no vídeo pra entender melhor. Ataque dos Cães, filme de faroeste e suspense lançado pela Netflix, dirigido e escrito por Jane Campion. Na história, acompanhamos Phil, um fazendeiro durão que torna a vida de Rose, a nova esposa de seu irmão George e o filho dela, um inferno depois que eles se casam. Eu sou o Caio de Aquino e você tá na Seção Comentada, esse canal onde eu trago críticas de filme toda semana. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. E eu também queria pedir sua ajuda deixando seu gostei, seu comentário aqui no vídeo, além de assistir o vídeo até o final, porque é isso que ajuda os meus vídeos serem divulgados aqui no YouTube. Eu não podia deixar de falar desse filme, até porque eu prometi pra vocês que ia ter crítica dele no meu vídeo lá de melhores filmes de 2021, que vai estar o link aí embaixo, na descrição, no comentário fixado, porque pra mim foi um dos melhores filmes do ano e no momento desse vídeo ele tá com 12, só 12 indicações pro Oscar de 2022, incluindo melhor filme. Ou seja, tá liderando a premiação em número de indicações. O filme é baseado no livro de 67, escrito pelo Thomas Savage, e foi adaptado pro roteiro e dirigido aqui pela Jane Campion, que também dirigiu filmes como O Piano, de 93, onde aqui ela dá uma aula sobre como construir tensão. À primeira vista, o filme parece um drama familiar num cenário de faroeste, e de fato ele é, porque a base da sua história são os conflitos entre aqueles personagens, mas que desde o começo do filme são conduzidos por uma atmosfera de suspense. Toda a parte técnica do filme coopera pra isso, desde a trilha sonora que instiga esse sentimento de tensão que tá se desenvolvendo entre os personagens, até a fotografia e a montagem, que é muito cuidadosa em mostrar detalhes que fazem a gente se sentir apreensível até num simples diálogo. Como, por exemplo, tem uma cena onde o Phil, ele tá provocando a Rose, enquanto ela tá tocando piano, e ele fica tocando um banjo ao mesmo tempo pra atrapalhar ela. E como o filme utiliza do som nesse momento, pra ressaltar esse incômodo da provocação que a personagem tá sentindo, colocando na fotografia ela em contraponger, ou seja, de cima, e também esse sentimento de soberba do Phil, colocando ele em plonger, né, que é de baixo, mostra essa habilidade na direção, que em teoria são coisas bem básicas e formais do cinema, mas que são usadas de uma forma muito precisa aqui pra construir essa tensão. Isso não seria possível também sem o trabalho de atuação incrível aqui do elenco desse filme. A gente tem o Benedict Cumberbatch fazendo o Phil, que tá indicado na categoria de melhor ator pela segunda vez no Oscar com esse filme, e que consegue aqui encantar a gente com uma atuação que faz a gente esquecer completamente outros personagens bem conhecidos que ele já fez, como o Doutor Estranho, por exemplo. É um personagem que é muito agressivo, rabugento, mas que também transmite uma sensação de ter algo reprimido, o que é muito bem explorado, tanto em algumas sutilezas das expressões dele, que a câmera consegue extrair, como também pela trama, por como ele trata os outros personagens ali em volta dele. Ao lado dele, a gente tem a Kristen Dunst fazendo a Rose Gordon, outra personagem que exige bastante da atriz, que vai tendo a sua saúde mental muito afetada por toda aquela situação em que ela foi colocada. Ela diz muito do que ela tá pensando e sentindo sempre com o olhar, com a atitude, sem precisar muito do diálogo. Isso é muito legal de ver na atuação da Kristen, que também conquista aqui sua primeira indicação no Oscar como melhor atriz coadjuvante. Inclusive, ela atua aqui do lado do seu marido, tanto no filme como também na vida real, que é o Jess Plemons, que faz o George, que é o esposo da Rose e irmão do filme. Também sua primeira indicação no Oscar como melhor ator coadjuvante, e que faz talvez um dos personagens menos explorados aqui pelo filme, mas que mesmo assim tem um desenvolvimento muito claro pela representação do ator, de um homem mais sensível e até mais sensato, diferente do Phil, e que acaba ficando no meio desse conflito entre a esposa e o irmão. E claro, não dá pra deixar de falar também do Cody Smith McPhee, que faz o Peter, que é o filho da Rose, também indicado a melhor ator coadjuvante no Oscar. Um personagem mais misterioso, que tem seus motivos pra isso, por sofrer muita repressão, ali como a gente vai vendo no filme, o que é muito importante aqui pra a reviravolta que rola na trama. Ele tem uma motivação muito clara aqui, que é defender a mãe dele, a Rose, das intimidações do Phil, e também das intimidações que ele mesmo recebe ali no começo, onde nisso o filme puxa discussões muito bem colocadas sobre machismo, masculinidade tóxica e principalmente homofobia. E de novo, é algo que a gente percebe que tá ali, que não precisa ser dito. A reviravolta que acontece no final do filme é uma coisa assim, só de lembrar o meu arrepio, porque foi um final que me fez, de verdade, levantar do sofá, gritando como eu tinha achado aquilo incrível. Meus vizinhos devem achar que eu sou louco, inclusive. Eu não vou falar o que acontece no final, obviamente, porque essa aqui é uma crítica sem spoilers, mas eu acho que ele é um bom exemplo pra sustentar o que eu tô falando aqui sobre como todos os elementos técnicos desse filme são muito bem conduzidos. A ordem em que os acontecimentos são mostrados pela montagem e como ele faz a gente entender o que aconteceu ali através de um diálogo seguido por uma simples troca de cena, onde ele usa muito bem também até o silêncio pra nos dizer alguma coisa é simplesmente fantástico. Tem uma analogia nesse filme que eu gostei muito, que é uma corda que o Phil vai preparando de presente pro Peter durante o filme todo, no ritmo em que eles vão se relacionando ali, ele vai montando aquela corda, mas que o filme usa muito pra criar tensão na gente, seja num plano mais detalhado, mostrando a corda sendo tensionada, e que cria uma analogia até bem didática sobre a tensão que vem sendo criada entre os personagens e que é muito ambígua. A gente não sabe se essa tensão é de raiva, de admiração ou até uma tensão amorosa. E esse objeto, esse símbolo, é muito bem usado pelo roteiro lá pra frente, no desfecho, então eu recomendo pra quem for assistir, preste muita atenção na corda. Eu acho que ficou bem claro aqui pela chuva de elogios que eu dei que eu gostei muito do filme, foi um dos melhores filmes que eu vi em 2021, se você quiser ver a lista completa, o link vai estar aí embaixo. Eu gosto muito do gênero de suspense, eu acho que esse filme aqui é uma aula de como construir tensão, através da direção, da fotografia, da montagem, das atuações, do som e do silêncio. Tudo num ritmo perfeito, que pode até parecer lento no começo, mas que é o tempo necessário pra gente perceber alguns detalhes que não são ditos, mas a gente percebe. Acho que ele tem grandes chances de levar vários prêmios no Oscar, inclusive de melhor filme e por tudo isso eu dou pra Ataque dos Cães uma nota 10. Então é isso, se você for assistir ou se você já assistiu Ataque dos Cães, comenta aqui o que você achou do filme. Esse vídeo só está sendo possível graças ao apoio de pessoas como o Renan Andrade e também da loja Geek2Geek e de várias outras pessoas que apoiam o canal financeiramente lá no Apoias, então considere você também a se tornar um apoiador do canal. E se você é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações porque tem crítica de filme toda semana e também manda o canal pros seus amigos porque é isso que ajuda o canal a crescer. E é isso. Quanta coisa, né, pra fazer.